Olá, boa noite, bem-vindos todos vocês para a nossa live de hoje. Vamos falar aqui para vocês, aqui no sofá da vila, sobre um tema muito envolvente, um tema muito dinâmico, se cesariana é parto ou se cesariana não é parto. Esse é o tema da nossa live de hoje. Então, vamos entrando todo mundo. Priscila, que teve cesariana, dentro do Gift também teve cesariana, que bom ver vocês aqui. Vamos entrando, vamos convidar aí as amigas. Vocês podem colocar uma luzinha aqui e a outra luzinha aqui, ó. Essa daí e aquela outra que você trouxe, coloca do lado de cá, uma de cada lado. É um prazer receber vocês aqui para um tema que é tão importante a gente discutir. Está hoje com a Juliana Parada e com a Dani Bittar. Pode baixar um pouquinho, tá? Leitar a luz para ficar mais esse na altura do meu rosto. A Dani Bittar. Olá. Olá, Ju. Deixa eu ajeitar esse microfone aqui. Acho que não está funcionando. Vou sem. Está certo. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos, né? Esse papo é tão importante, né, Kézia? Que bom poder ter o prazer de vir conversar aqui com você e com as mulheres. Estava gravando um stories aqui agora, dizendo uma coisa, Kézia, aproveitando enquanto o pessoal entra. O primeiro evento que eu fui, assim, mais no sentido da humanização ao parto, foi com o Alexandre Coimbra Amaral. E eu já tinha passado pelas minhas duas cesarianas, e ele trouxe uma perspectiva, isso faz seis anos, né, e ele trouxe uma perspectiva que, infelizmente, ainda continua atual, que é as mulheres que procuram uma assistência humanizada, que procuram se empoderar, que procuram conquistar os seus partos, né, assim, porque contra o sistema a gente tem que conquistar o parto, e que acabam sofrendo uma cesariana, ficam num limbo dentro da própria assistência humanizada. E aí a gente se sente sem lugar, porque os próprios profissionais da assistência humanizada, muitas vezes se frustram, e a mulher sente isso. E aí ela fica órfã, órfã da própria humanização. Então, assim, enquanto psiquiatra, né, que trabalha especificamente com isso, e ouço tantos relatos, e tenho oportunidade de conversar sobre esses aspectos mais a fundo do que os próprios obstetras, eu acho que vai ser um papo bem importante e bem legal, né, pra gente poder trazer reflexões mesmo. Não são as mulheres que devem ser deslegitimadas em suas experiências quando isso acontece, né. Aí essas mulheres estão sofrendo uma violência de quem tá se propondo a lutar pelas próprias mulheres. Eu acho isso bem paradoxal, sabe. Você falou uma coisa aí que eu nunca tinha parado pra pensar, você falou uma coisa assim, que os obstetras se frustram e eles transmitem isso pra mulher. Gente, isso é muito real, sabe. Isso é muito real. Eu já me peguei triste e chateada. Eu tô me lembrando aqui da última cesariana que eu tive. Eu fiquei com enxaqueca o dia inteiro, porque eu fiquei passando a história na minha cabeça do parto. Onde eu errei? Onde eu falhei? O que eu poderia ter feito diferente pra isso não ter virado a cesariana? Se eu não tivesse ido pra esse hospital, se eu tivesse tentado um hospital diferente, se a indução eu tivesse tentado induzir não com essa técnica, com essa... Sabe assim, eu fico assim, se eu tivesse, talvez, tentado não induzir com 41, aguardado com 42. Sabe quando você começa a pensar tanta coisa, assim, que eu liguei pra enfermeira obstetra e comecei a chorar no ouvido dela. Ah, ela, Kese, mas a mulher quis induzir com 41. Kese, mas a mulher que escolheu essa técnica de indução. Eu falei, mas eu devia ter forçado mais ela. Kese, mas você não tá no controle de todas as coisas. E, às vezes, a gente passa frustração pra mulher. Porque também a gente quer dividir com a mulher a nossa frustração. Claro, assim, a gente obceita, às vezes, não dá conta da nossa própria frustração. E a mulher percebe. E teve uma vez que eu ouvi uma mulher falando uma coisa comigo. Gente, nessa hora, uma mulher falou assim, é, doutora Kese, me desculpa por estar aumentando a sua taxa de cesáreas. Sim. Eu acho que esse índice taxa de cesáreas, ele também gera desfechos contraditórios, assim, que é super bacana a gente procurar uma obstetra, inclusive, considerando muito, é muito importante considerar a taxa de cesáreas. Mas, e também acho muito importante a autorreflexão do profissional com relação ao que aconteceu. Eu acho que prestar... Ei, Dani, eu vou concluir o raciocínio aqui, aí a gente já tá vendo o papo aqui. Eu acho que prestar, se dispor a prestar uma assistência humanizada, realmente requer que o profissional tenha abertura pra rever as próprias práticas e repensar nas condutas e pensar em possibilidades e tal. Isso é importante, tudo bem, né? Que bacana, a gente se frustra mesmo com a cesárea, o obstetra também, ok. Do mesmo jeito que você fica repassando, a mulher também fica. O que eu fiz de errado, o que meu corpo não deu conta, qual foi a minha falha, por que eu não aguentei um pouco mais de dor, será que eu precisava ter pedido a analgesia naquela hora e etc e tal. E eu acho legal poder ter essa conversa entre obstetra, paciente, e eu lamento mesmo, tudo bem, é uma frustração pros dois lados. Mas isso tem que ser feito de uma forma humana, porque às vezes a postura do obstetra com a frustração acaba gerando um certo, uma mudança na relação com a paciente. E a paciente sente isso. E realmente a paciente sente assim, poxa, eu frustrei o meu obstetra, ele, por exemplo, eu tava contando um caso, ficou em 14, 15 horas de trabalho de parto, foi pra uma cesariana com uma indicação muito precisa, e a equipe, não só o obstetra, né, eu, doulas, falaram, amanhã a gente vem te visitar, né, isso foi uma paciente minha, caso real, amanhã a gente vem te visitar. E no dia seguinte ela ficou esperando a visita da equipe, e a equipe não foi. Só que ela viu no Instagram da equipe, que a equipe estava no hospital conduzindo um outro parto, que foi super postado, felicitado, aquele partasse, não sei o quê, e ela se sentiu abandonada pela equipe. É isso que, é esse o ponto, não é o obstetra rever as suas práticas, é como que sem perceber, às vezes isso transmite pra paciente uma sensação de um não acolhimento da frustração dela, como se exagerando, ela mudou a taxa, né, e aí ela fica nesse limbo de não ter lugar. Dani, você... É, gente, tudo bem, boa noite, meninas, eu tava ouvindo já o início do papo, Daniela Bittar, psicóloga, né, sou a Cidade Ju aí, no Sentir Mulher, Sentir Família, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Trabalhamos nesse cenário, né, do feminino há tanto tempo, em todos os ciclos, em todas as possibilidades, e aí eu venho trazer um olhar mais amplo, sabe? Porque como a gente tá tão mergulhada nessa questão do feminino e da formação da família, a gente passa por todas as questões, né? A gente... Nessa caminhada, a gente atravessa tantas histórias, tantas singularidades e particularidades, que a primeira coisa que me faz, que me vem à cabeça é a seguinte, a gente precisa aprender desapegado o que a gente queria pra receber o que a gente precisa. Por quê? Por que que algumas crianças não nascem? Por que que algumas mulheres não amamentam? Por que que algumas mulheres lutam informadas e vão pra cesárea? Por que que algumas mulheres têm o par roubado? Então, assim, antes de qualquer coisa, nós precisamos lembrar que cada um tem uma história. E quando a gente fala desse lugar em que nós estamos, que é um lugar de servir, é um lugar de ser a ponte mesmo de tantas possibilidades, a gente não pode tirar do foco, do centro, a história de cada um e a experiência de cada um. e nós não vamos saber por que que aquela pessoa tá passando por aquilo, mas, assim, é um trabalho que é intrínseco de cada um, né? Porque nós vamos viver tantas frustrações na vida e é óbvio que uma mulher informada que tá ali buscando um parto normal e que acaba numa cesárea se frustra e a gente acolhe essa frustração e entende essa frustração e ela vai trabalhar essa frustração dentro dela. Mas e nós, profissionais da área da saúde? Quando a gente, quando uma paciente minha tá grávida e perde o bebê? Como trabalhar com isso? Ou quando ela tem uma cesárea? A primeira coisa é entender o seguinte, gente, cabe tudo nesse mundo. Tudo é possível. Todas essas histórias são histórias, são histórias individuais. Então, eu aqui, do meu ponto de vista, que chega muitas vezes a ser até arrogante, quero que aquela pessoa... Eu vivi isso, né? Então, eu posso falar de um lugar muito real. Eu queria que minha irmã tivesse vivido a mesma experiência que eu. Eu queria. Eu queria que ela vivesse a mesma experiência que eu. E talvez eu tenha influenciado ela naquele parto normal que ela quase morreu, que você salvou a vida dela. Entendeu? E isso, pra mim, foi um grande chacoalhão. Deu entender que, assim, não, a minha história é a minha. E a história do outro é do outro. Então, gente, é complexo, porque, obviamente, a gente quer tirar todo mundo do lugar e pôr no outro, né? A gente quer que todo mundo amamente, a gente quer que todas as experiências sejam tão lindas, mas... E aí, a gente cai naquele lugar de novo. Isso é bom. Isso não é. da polarização, né? Isso não vale. Falar com a pediatra aqui da clínica, eu tava conversando com ela e falei o seguinte, gente, eu, Kézia, qual é a minha história? Eu tive quatro partos tecnicamente fáceis, o último complicou, no final eu tive uma placenta que não saiu, mas as minhas experiências foram positivas, meus bebês mamaram, meu primeiro bebê faleceu, mas de maneira positivamente, psicologicamente, meus pós-partos foram lindos, assim, eu vivi bem, amamentei, mas eu sei que a realidade não é essa. Eu nunca, eu trabalho com isso, já trabalhava com isso antes de ter filhos, então eu já sabia que eu poderia viver coisas muito diferentes disso, e eu não tenho a fantasia de saber que a maioria das mulheres viveu o que eu vivi, e eu não coloco, não dou essa mala, esse peso, para falar, você vai viver isso. eu tento mostrar que é possível viver isso, mas eu sei que cada mulher tem uma história. Eu sei, não tem como, a gente tem uma frase, a porta suave de dentro para fora, para você viver essas experiências, depende muito de que você vai se transformar na gravidez, mas depende da sua história, da sua vida inteira, sabe, e depende do que vai acontecer ali, físico também, gente, do físico, do que vai acontecer, às vezes, a mulher tem tudo de emocional, mas na hora pode ter uma complicação, e tem outra coisa, você me está falando hoje, que é a questão assim, tá, e se a mulher realmente teve, a Juliana falou uma palavra aí, que ela falou, não fui enganada que você falou, que ela teve a cesariana de... quantas mulheres que eu recebo aqui que falaram assim, eu descobri depois que por isso é parto normal? Sim. Tá, você tem coragem de contar isso para as pessoas que você descobriu depois? Às vezes, você não tem coragem de falar. Eu atendi uma vez a mulher que ela trabalhava com defesa de mulheres, ela era defensora pública, defendia mulheres, e ela tem uma cesariana que o médico, que ela sempre foi médico dela, da família, um cara que ela tinha amizade, falou para ela que ela precisava, quando ela estava alto, sem trabalho de parto, e ela tinha certeza que precisava mesmo e foi e fez. Depois, ela descobriu que não tinha nada disso. Ela se sentiu péssima. Como é que ele me enganou? Percebi, e eu trabalho defendendo mulheres que são, que sofrem assédio moral, assédio sexual, assédio... Não, não, eu investigo isso e eu passei por isso. Ela não tinha coragem de falar isso para as pessoas, que ela viveu um tipo de assédio, porque o cara tinha uma viagem, igual a Juliana está falando aí. É um eufemismo, que eu falei, e os dois lados são importantes, porque até quando a gente sofre uma cesariana e depois o empoderamento vem com um bocado de revolta. Quando a gente descobre depois que a gente foi vítima de um sistema, a gente também se culpabiliza por não ter sido mais ativas em X e em Z. É, e aí essa ingenuidade ela gera um sofrimento, né? Quando a gente foi mais ativa e não conseguiu, a gente culpa o nosso corpo. Por outro lado, ter um parto normal, vaginal, não necessariamente é uma experiência potente, prazerosa e positiva. Tem muitas mulheres que têm experiências traumáticas no parto vaginal e isso também ninguém fala, é uma coisa secreta. Como? Mesmo se for com a equipe humanizada, não garante, não. Mesmo com a equipe humanizada. Mesmo com o partaço. Eu lembro disso. Na verdade, eu acho que em qualquer dos casos, o que que acontece? A mulher não tá sendo ouvida na subjetividade dela. Quando ela tenta trazer uma experiência de parto, seja vaginal, cesárea, o que quer que seja, fórceps, vácuo, que não foi positiva, que ela passou muito medo, que ela sofreu, que ela ficou insatisfeita, que ela, às vezes, se culpou porque teve um fórceps ou até um parto quiabo, né, quando vocês falam. E aí a mulher vai tentar falar assim, por exemplo, ah, foi um partaço. Todo mundo me falou que foi um partaço. Só que eu falava, gente, mas eu sofri demais, pra mim não foi bom. Aí invalida no que ela tá falando, não, mas foi um partaço. Ou, não, você não devia sofrer, o seu bebê nasceu bem, é isso que importa. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a perspectiva da equipe, de um ponto de vista técnico, e a outra é uma perspectiva da mulher do ponto de vista subjetivo. E é isso que as equipes humanizadas precisam começar a aprender ao fim. Porque a experiência ela é singular. É, eu lembro essa mulher, a gente tava numa roda de pós-parto, ela já tava no segundo filho, e ela começou a relatar o parto dela, e no meio da roda, eu falei, cara, o seu parto foi um parto traumático, por definição, você teve um transtorno de estresse pós-traumático. Alguém já te falou isso? Caiu uma ficha nela que ela falou assim, agora tudo fez sentido, e era a mulher do partaço quiabo. Né, então assim, porque não é só o partaço quiabo, ela ficou desamparada, o parto foi muito rápido, o obstetra não tinha chegado, a doula teve que fazer a documentação de internação, aí eu não sei o que, e ela ficou sozinha numa sala e teve um parto quiabo, no qual a equipe era humanizada, mas ela ficou desassistida por outras circunstâncias, não foi violência obstétrica, não foi nada, porque às vezes a equipe também entra numa postura muito defensiva, assim, como se a gente dizer que um parto foi traumático, a gente estivesse dizendo que foi algo que a equipe necessariamente teve uma violência, alguma coisa assim, e não, às vezes a equipe é perfeita, mas há experiência traumática, né? Hoje eu falei com o marido uma coisa, eu falo muito com os maridos, eu falo assim, olha, a mulher é um bicho complicado, é mesmo? A gente é complicado mesmo, gente, eu falo isso com minhas pacientes, eu falo assim, olha, a gente tem que conversar muito aqui, você tem que tentar entender, e se entender o que você deseja para o seu parto, tentar trazer para a gente tentar chegar mais próximo e saber que não vai ser o que você deseja. Eu sempre falo, diminua as expectativas para diminuir as frustrações. A gente tem que aprender a lidar com as frustrações, quer dizer, não é porque expectativa a gente cria o tempo inteiro, toda hora, isso não é possível, né? É lidar mesmo com as frustrações. frustrações. Porque o nosso corpo não vai funcionar do jeito que a gente espera. Quando a paciente fala assim, ai, eu vou ter um parto rápido. Eu falo assim, é, pois é, né? Assim, vamos preparar para um parto bem demorado, assim, porque se for rápido, tá no lucro. É, porque essas coisas, assim, de, pode um tanto de coisa, porque não tem como a gente agendar, é tudo do jeito que for, pode acontecer, no dia, é isso que ela falou, pode não ter vaga no hospital que você quer, pode ser que a suíça de parto que você quer não tem vaga, pode ser que no dia sobre sete está em outro parto, pode, muita coisa, se você ficar idealizando demais, ou se você não tem essa tolerância, essa resiliência, né? Eu acho que é até positivo criar, poder alimentar uma expectativa positiva, porque isso é empoderador, né? A mulher tem que ir desenvolvendo essa segurança com relação ao próprio corpo e ao processo de parir, que é uma desconstrução de tudo que a gente ouviu socialmente, né? A gente foi criada na cultura cesarista, muitas das nossas mães tiveram cesarianas, porque era luxo, na época, né? Era uma benesse e tal, e de uma forma geral, as mulheres são muito tolidas, né? Em termos da própria auto-eficácia com relação a todos os tipos de atividades na vida. Mas assim, então, ativas é interessante. E por outro lado, eu acho que eu tenho uma crítica a fazer ao movimento de humanização, que é, a gente precisa mesmo empoderar, mostrar a fisiologia, etc e tal, porém, o movimento de humanização também só mostra os casos editados. O filme que não tem cocô, a parte do cocô na banheira, a parte emocionante, teve, e isso gera na mulher um tipo de expectativa, aí sim, que é distorcida, que é de uma romantização do parto, e como se você contratasse uma equipe, que fosse uma garantia, que também não é. Mas eu acho que até a coisa do marketing, das taxas de cesárea, de como isso é apresentado para os pacientes, tem muitas nuances, e é delicado, porque fica um certo mercado de sonhos, e sonhos não se vendem, assim, você pode sonhar, mas não necessariamente você vai viver aquilo que você sonhou. Então, junto com as visualizações, as perspectivas positivas, com todo o trajeto de preparo, tem que desenvolver também a resiliência, porque a grande chance é que vai ter uma ou várias coisas que saem ao contrário. Eu lembro de uma paciente minha que teve um papo super bacana, e quando ela foi conversar comigo, ela estava frustrada, ela falou, nossa, mas eu fiquei com tanta vergonha, porque tinha um cocô na banheira, e não sei o que, e eu fiquei constrangida. Olha que coisa básica, olha a pessoa sofrendo por causa de uma coisa, eu falei, gente, mas esses vídeos são editados. Tipo assim, a mídia, a tecnologia, do mesmo jeito que as pessoas usam filtro, maqueiam, põem um lábio, não sei o que, os rios de parto também estão editados, né? Só a morte. Eu também já vivi processos, sim, com pacientes no consultório, de perguntar do cocô, de não entender o tempo, a duração, ficar 24 horas no trabalho de parto. Então, eu concordo plenamente, acho que tem uma distorção entre o vislumbre, entre o empoderamento, entre esse lugar, de você tomar pra você, através das informações, do seu desejo, o que você deseja viver, né? mas se preparando, obviamente, pra viver o que você vai ter que atravessar ali. Então, é preparar a mulher, não necessariamente pra viver uma experiência X, mas pra atravessar aquela ponte, pra trazer o filho à vida. Da melhor forma possível, o que quer que aconteça, né? Da melhor forma possível, o que quer que aconteça, porque senão a gente também tá fragmentando, entende? A gente não pode dizer que a experiência vai ser positiva. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela queria ter tomado anestesia. Ela queria. E aí, aquela história de, eu vou levar pra sua casa, enfermeira, e aí ela foi, chegou no hospital parindo. Pra ela, foi super traumático. Ela teve depressão pós-parto, por conta disso. Ela entrou numa frustração tão gigantesca, porque ela não queria ter vivido aquela dor, e foi um parto raro, foi um partaço, né? Então, ela teve uma depressão pós-parto. Então, assim, é óbvio que cada um, eu volto na mesma questão, é singular e é particular mesmo, é uma experiência de cada um. Mas nós, como profissionais, a gente, da saúde, principalmente, a gente precisa informar bem essas mulheres, né? Você, do ponto de vista médico, obstétrico, eu, do ponto de vista da saúde mental, e de tudo que aquilo pode acontecer, da experiência dela, e todos os outros profissionais ali, cada um no seu lugar, mas todo mundo abrindo o leque, porque a gente vai... Até interessante, Késia, veja se faz sentido, tá? Esses partaços, né? Vamos colocar assim, os partos rápidos, os partos muito rápidos, né? Até onde eu entendi, até onde eu entendo, um parto muito rápido, ele, muitas vezes, é mais doloroso, porque o processo todo é muito mais intenso, né? E pode ser lindo, pra quem tá vendo, tem mulheres que toleram, e passam naquela intensidade toda, em poucas horas, e tá tudo certo, porém, dor extrema, é um fator de risco, importante, pra que a experiência do parto seja traumática. Então, tem um tanto de mulher que tem parto quiabo, que tá todo mundo... E aí, parabéns, né? Como que fala? Sei lá. nasceu pra parir e tal, e ela entra em trauma, pela intensidade... Parideira. Entra num trauma pela intensidade da dor, dores muito extremas, por período de horas, isso é um fator de risco pra um parto traumático, e um parto traumático é um fator de risco pra transtorno de estresse pós-traumático, e é fator de risco pra depressão pós-parto. Então, a gente tem que começar também a escutar esses discursos, não só do ponto de vista de respeito à subjetividade da mulher, e não vir querer com outro contra-argumento que invalida o que ela sentiu, e também do ponto de vista técnico, porque se você ouvir o que ela tá falando, você vai começar a identificar os fatores de risco, e aí você vai, por exemplo, ficar mais atento com a saúde mental dessa mulher no pós-parto. E aí, se você... Não, mas o bebê nasceu bem. Ah, não, mas você tá reclamando. Toda mulher queria ter um parto de quatro, seis horas, sei lá o que. Você deixou de ver aquela mulher que tá te falando isso, né? E aí fica um furo técnico dos profissionais da assistência obstétrica. Isso a gente precisa começar a falar demais nos eventos de vocês, assim. Ensinar, de verdade, ensinar, porque eu acho que a maioria não sabe, obstetras, E.O.s, todo mundo aí da assistência, doulos, etc. ensinar do ponto de vista técnico o que é um parto traumático, o que é um transtorno de estresse pós-traumático, quais riscos essas experiências acarretam pra saúde mental da mulher ao longo do primeiro ano inteiro depois do parto, né? E às vezes da vida, porque às vezes partos traumáticos não são superados ao longo de uma vida inteira. E tem mulheres, né, idosas que choram hoje contando do filho que nasceu já tem 50 anos, de tão intenso que é, né? E às vezes a gente consegue fazer essa identificação dessas pessoas durante o parto, né? Porque durante a gestação, que eu fico pensando que, eu lembro uma vez conversando com a Sabrina Baracho e ela falou uma frase pra mim que eu vou guardar, assim, no nosso curso de saúde mental perinatal, ela falou, Dani, nem todas as mulheres nasceram mesmo pra ter um parto normal. Algumas mulheres, elas não podem ter um parto normal, você consegue enxergar ali, às vezes até vendo o períneo dela. Então, eu fico pensando, isso é uma pergunta, tá? Não é uma afirmação. Eu fico pensando o que a gente identifica ali durante a gestação, né? Aquela pessoa que tá na tua frente, ela tá buscando informação, ela tá buscando o que é melhor pra ela, tanto que ela foi parar aí na vila. E aí, ela, você, eu tenho certeza com tantos anos de experiência, né, que você tem, você olha pra pessoa e no fundo do seu coração você tem uma intuição, vamos chamar assim, vamos dizer assim. É óbvio que você não vai tirar dela o sonho, o desejo, mas será que a gente pode começar essas elaborações na gestação? Você falou uma coisa aí, mas não tem evidência científica, né? intuição, né? Intuição não tem evidência científica, né? A gente... Não, não, mas eu tô dizendo assim do ponto de vista da psicologia obstétrica mesmo. Psicologia obstétrica, né? É. Pode fazer cirurgia por intuição, né? Mas a gente tem muita intuição, assim, a gente sente, eu sinto às vezes, assim, que a mulher não gostaria de passar pela experiência do parto, mas ela vem por consciência, tipo assim, eu sei que é mais seguro, sei que é melhor pra mim e pro bebê, mas eu não gostaria de passar pela experiência. Muitas vezes ela até fala mesmo, eu tenho medo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu sei que eu vou ser respeitada, eu sei que você vai me dar anestesia a hora que eu pedir, e muitas vezes eu percebo que ela trilha um caminho, eu falo que às vezes a força energética é tão forte que às vezes ela consegue a cesárea que ela quer, às vezes não nem fica perda, ela desenvolve uma doença muito grave e a gente acaba indo para uma indução do parto e a indução falha, alguma coisa assim, eu já vi umas que falam assim, poxa, essa aí queria muito e acaba conseguindo, às vezes tem uma alteração do estado fetal que acaba virando cesariana intraparto, desde o começo eu queria essa cesariana, desde o começo eu percebi que ela não queria o parto. E aí, o que faz uma hora dessa, durante ou para Natal? Eu sabia que ela queria, mas assim, eu tecnicamente, o que eu sinto confessando aqui como obstetra, a gente, a cesariana é uma cirurgia, assim, aí vem a questão Então, é parto? Parto. O que você responde, doutora? Do ponto de vista técnico, quando a gente vê, vamos falar como médica, como médica, tecnicamente, quando a gente vai estudar em obstetrícia, a gente divide, assim, quando a gente fala em parto, a gente fala que existem duas vias de parto, de nascimento, a via vaginal e a via abdominal. Então, tecnicamente, a cirurgia é toda cirurgia, qualquer cirurgia, pode ser uma cirurgia, até a cirurgia no períneo, qualquer cirurgia, ela aumenta, ela tem riscos. E uma cirurgia abdominal, ela traz riscos para a mulher. Então, nenhum médico deve submeter seu paciente a nenhuma cirurgia se não houver uma necessidade, porque isso é antiético do ponto de vista. Sim, concordo. É uma intervenção cirúrgica de qualquer forma, é uma intervenção cirúrgica. É nesse sentido que a gente se sente enganada. Quando eu falo é um eufemismo, né? Aí a pessoa... Tem muitos médicos que se sentem à vontade de fazer uma cirurgia sem necessidade real, assim. Eu não me sinto à vontade, eu não me sinto bem emocionalmente para fazer uma cirurgia, nem eu, nem os meus colegas de trabalho aqui do Instituto Vila Mil, a gente não concorda com tratamentos desnecessários na medicina. A gente acredita em medicina baseada em evidência, a gente acredita que a gente deve usar os tratamentos que disponíveis que melhor beneficiem o paciente. E a cirurgia cesariana, ela tem indicações quando há benefícios para a mãe e para o bebê. e isso a gente estuda muito. A obstetrícia é uma ciência linda, maravilhosa, eu amo estudar a obstetrícia. É uma coisa complexa, não é tão simples assim que as pessoas... Claro que a gente populariza muito isso da obstetrícia, a gente discute. As indicações cesarianas são coisas complexas, por isso que a gente tem equipe, a gente trabalha em equipe, a gente discute as indicações, tem indicações de emergência, a gente discute os casos ali na hora. E isso para a gente ter o bem-estar do bebê, para a gente garantir bebês saudáveis, não é só vivo, é vivo, mas com células cerebrais boas, né? É que o bebê não morra na barriga da mãe, né? É a gente matar o bem-feito, né? É a gente saber o momento do bebê nascer, não é só como nascer, mas quando nascer. Obstetrícia é isso, então a gente tem que estudar a obstetrícia, não é só uma coisa de doula, enfermeira, obstetra, eu trabalho em equipe, vocês sabem, eu sempre fui defensora de doulas e enfermeiras, mas a obstetrícia é bem a coisa de médico, então tem muitos casos que a gente precisa de médicos mesmo para decidir a hora de intervir na gravidade. E no fim das contas a responsabilidade maior é do médico, né? É do médico. Sempre a responsabilidade é do médico. quando ela não é parto, eu sei o tanto que isso magoa ela, então eu não falo para ela que ela não pariu, eu não falo isso para a gente. Sim. Eu falo parto cesariana, mas se eu for num congresso, num congresso de obstetras, eu vou falar cirurgia cesariana. Sim. Quando eu vou falar com a paciente minha no consultório, eu não falo do mesmo jeito que eu falo num congresso médico, eu falo perereca, eu falo eu falo de um jeito que a paciente entenda que também eu não vou magoar a mulher. Eu não vou chegar para um paciente minha e falar se você está com distorce, com parada de progressão, eu não vou falar assim com ela no trabalho de parto, né? Eu vou falar de um jeito, olha, o seu bebê, a cabecinha dele está torta, desenho, mostro um desenho, um videozinho no YouTube. Eu vou explicar de um jeito e também porque eu sou mulher e eu sei de todas as minhas dores que eu tenho como mãe, eu sei que o parto é isso aqui e que milhares eu estou nos meus 10 anos de maternidade e eu sei que essa mulher que teve o neném agora, pela vagina ou pela barriga, ela vai enfrentar zilhões de problemas na vida dela de mãe e esse problema aí, de por que buraco o neném saiu, é só um a mais. É o grande início, né? Por isso que a gente precisa trazer isso de um lugar. É um portal, a gente precisa falar disso. O cuidado que você tem é isso que é é isso que é importante. Porque quando você está na frente da sua paciente, você não está discutindo cientificamente o que quer que seja. Então, se tem um conteúdo relacionado a qualquer mulher que seja na internet, os profissionais têm que ser cuidadosos e não ir discutindo o conteúdo do parto daquela mulher questões que são técnicas porque não é esse o lugar. Então, essa mistura onde a gente expõe a experiência clínica, a experiência pessoal de uma paciente, ela não pode ser um palco para um debate ideológico que não considera qual é o impacto desses comentários que tantas vezes são beligerantes na vida daquela mulher, né, de como ela vai ter acesso a isso também, porque são discussões que não estão ocorrendo num ambiente adequado, que não têm condições de fazer uma avaliação técnica adequada e que ainda por cima estão violentando a mulher querendo falar se ela pariu ou não. Gente, foi o nascimento do filho dela. No momento mais grave. Aí você vira para a mulher e fala você, não, você não pariu, não. O seu filho nasceu numa cirurgia de grande porte cesariana porque o tratado, sei lá, é o qual, define que blá blá blá. Pelo amor de Deus, aí é que está, é o cuidado, é a delicadeza. A humanização tem que ser um movimento da delicadeza e não da beligerância. Porque quando as pessoas lutam por uma causa e a gente entende a necessidade de lutar e a gente entende quando a gente está lutando contra um sistema muito predominante, muito forte, a gente também precisa usar muita força, tudo bem, só que tem tempo da delicadeza com a mulher que está no meio disso e ela não pode ficar no meio dessas discussões, ela não pode ser exposta ao nascimento do filho dela, não pode virar palco para debates ideológicos em que no fim das contas ela se sente apontada, em que no fim das contas parir ou não parir pela barriga, pela vagina, por onde seja, é uma pressão a mais em cima da vida daquela mãe que está só sendo inaugurada do ponto de vista concreto. Isso é surreal. E está vulnerável e está fragilizada. E está vulnerável. E tem milhões de questões a serem trabalhadas e já tem uma sensação de menos valia, de culpabilidade, enfim, ela já caiu em vários cenários, ela já passou por turbilhões e agora ela ainda está sendo avaliada. Ela vai ser avaliada. O parto dela, o parto dela, desculpa gente, o parto dela ainda está sendo avaliado. Ah, avaliado. Porque é muito chato você, você está, enfim, compartilhando isso e alguém, ai, não é parto, ah, enfim. Agora, na gestação, Dani, contribuindo assim, porque eu vi que tem bastante profissional de saúde, realmente tem alguns indícios, que seja pela intuição ou pela história clínica, que já podem alertar o profissional da assistência obstétrica com relação a um sinal amarelo. São esses os indícios. Mulheres com história de violência sexual anterior, abusos, estupros, ou mesmo violências mais sutis. Mulheres com histórias de traumas anteriores, traumas importantes, que não necessariamente são do ponto de vista íntimo, podem ser acidente de carro, sofrer um assalto, coisas que trouxeram uma experiência traumática para ela, também são mulheres que têm maior risco de terem experiências despejadas. Não vou dizer traumáticas, mas que o parto é uma experiência subjetiva tão intensa que muitas vezes o próprio parto, a intensidade disso, acaba cessando outros traumas. Então, pode falar? Acho que travou todo mundo. Acho que sim. Então, assim, histórias anteriores de traumas, outros traumas e traumas sexuais, violência sexual, mulheres que... A Juliana está trazendo os indícios, né? De que, assim, essa vulnerabilidade toda das mulheres, a gente consegue ver no histórico da vida dela. E, obviamente, a gente não pode dizer que vai ter um desfecho desfavorável, mas a gente consegue ver que mulheres que já tiveram muitas questões traumáticas, abusos, disfunções, já passaram por qualquer questão psíquica prévia, né? Tem aí um... Já teve uma depressão anterior. Pode ser que essas mulheres tenham um desfecho desfavorável na hora do parto. Tem uma frase sua que eu carreguei, assim, que você falou lá atrás, que eu lembro muito, Dani, o parto, a gestação e o parto já abrem muitas caixas, muitas janelas. E na hora do parto, muitas outras janelas se abrem. Então, essas janelas, elas se conectam com outras histórias. E a gente tem que lembrar que, apesar de ela estar vivendo uma experiência singular, eu não sei como é que ela foi parida. Eu não sei nem se ela foi parida. Eu não sei qual foi o processo da ancestralidade, da história dessas mulheres, da família dela, porque isso significa muito. Significa muito. Dentro da sistêmica, a gente sempre fala que a ancestralidade passa de útero para útero. Olha que peso que tem isso de útero para útero. Toda consulta, eu pergunto como é que ela nasceu, como é que foi o parto. Eu pergunto o homem também. Às vezes, a mulher pergunta assim para mim, doutora Kézia, mas é genético assim, se minha mãe teve parto normal, você também? Aí eu falo assim, olha, não tem um gene assim que você tem mais chance de seu parto dar certo, mas emocionalmente é uma carga muito pesada. Kézia, tem? Transmite para você. Tem a genética emocional, existe a genética emocional, existe, está tudo em nós. Por exemplo, eu acredito que a minha mãe teve uma cesárea, ela teve uma cesárea eletiva e eu tenho quase certeza que eu nasci prematura, porque foi agendada com 38 semanas que o médico tinha que viajar, eu nasci com baixo peso e precisei de oxigênio, então, isso afeta muitas coisas na minha personalidade até hoje que eu tenho que trabalhar. Então, a nossa forma de nascer, tem até muitas pessoas que trabalham com isso hoje, que a sua forma de nascer e as suas primeiras horas de vida influencia toda a sua personalidade. Você está vendo o tanto que é grande demais para a gente trazer isso só para a via de parto? Tem a história, tem a história por trás da história, tem a ancestralidade toda que caminhou até chegar aí nessa mulher que senta na sua frente e talvez queira curar todas as feridas ancestrais do parto dela dentro desse inconsciente que ela nem faz ideia, ela nem tem ideia do tamanho que tem isso. Entende? Aí o que acontece? Vai lá e deposita tudo no parto, tudo naquele momento. É por isso que eu te perguntei se durante a gestação, eu sei que não tem evidência científica, intuição, mas durante a gestação é importante observar isso. É importante a gente entender e aí vai fazendo aquele trabalho de prepará-la para o que for. É muito legal porque tem mulheres que quando eu falo essa história aí que eu falo, você vai abrir, eu falo para ela que você tem um guarda-roupa, você vai abrir as portas, vai tirar tudo para fora e vai separar. Roupa que eu vou queimar, roupa que eu vou pintar de novo, refazer, sabe? Roupa que eu não vou vestir nunca mais, você vai dar uma faxina, você vai fazer isso, sua gravidez, isso aí são suas emoções, são seu passado, isso aí, dá uma reanalisada aqui. Gravidez é que você dá uma faxina no seu guarda-roupa, de sua história, suas emoções. Eu falo como mulher isso, porque vai vir muita coisa, você vai vomitar, você vai passar mal, você vai enjoar, você vai ficar com náusea, com dor na garganta, vai dar enjoo. Isso aqui, amiga, você botando as coisas para fora, vai dar e tem mulher que não gosta mais, tem mulher que não gosta mais, tem mulher que dá mais faxamento, porque as coisas engasgam em você, você não vai aceitar mais o mundo. Tem mulher que não gosta de estar grávida, tem mulher que começa o primeiro, todas nós começamos o nosso primeiro luto na gestação, que é o luto da individualidade, todas nós começamos o processo de viver aquela dia, com o bebê e se afastando desse objeto libidinoso, que era nós mesmos. Então, a gente já vai passando por essas 40, 42 semanas, até chegar a hora do parto, até chegar o momento, de forma cheia de desconstrução, cheia de fragmentos, a gente perde o controle, a gente se coloca em situações de vulnerabilidade, porque a gente perde esse controle, então a gente fica ansiosa, às vezes a gente não consegue mais lidar com o relacionamento, na família, na profissão, então a gente já vai começando a achar que está tudo entrando num caos, e aí o parto vai me salvar em algum momento. Essa mulher já está toda desconfigurada, passando por um processo de alquimia, de transformação, e ela vai depositar isso no filho, ela vai depositar isso no filho. Então, eu diria, Kézia, que é tão grande que o parto é um portal, sim, o parto é um portal. É quando ela atravessa do imaginário para o bebê real, ela atravessa do imaginário para a vida real, ela atravessa de todas as possibilidades para uma história viva, e ela atravessa e chega do outro lado da ponte em frangalhos, porque independente da via, ela vai chegar aqui em frangalhos, porque, apesar de ser bonito muitos partos e trazer aquele fôlego, o meu mesmo, o meu parto me trouxe muito fôlego, eu me senti, me empoderou tanto que eu falei, eu vou trabalhar só com a maternidade, eu vou trabalhar com isso. Gente, a Juliana está me mencionando aqui no story, e ela não voltou, não? O que está acontecendo? É, Juliana. Ô, Ju, você não pediu para eu voltar, minha filha? Cadê você? Acabou, que a bateria vai acabar. Não, estava muito rico o que você estava trazendo, você tem que voltar, você tem que voltar, volta aí. A Juliana, todas as vezes que me convidam para falar de violência obstétrica, eu passo a bola para ela, porque ela fala disso muito bem, então, quando ela vai falar de parto, cai o geral, ela está aqui perguntando. Não, Ju, volta. Não cai o geral, não, filha. Volta aí, nós estamos aqui, você tem que entrar de novo no Instagram, e aí solicitar para voltar, nós estamos aqui ainda. Se alguém quisesse contar de sua cesárea, podia entrar e tem uma moça chamando aqui. Então, entra. Então, deixa. Janaína. E se a Juliana entrar, deixa ela entrar também. Ela estava num discurso tão legal. Olá, Janaína? Ah, não, ela saiu. Acho que ela chamou sem querer. Entendi. Então. eu ia falar da semântica, então, né? Dessa questão, se a Juliana é parto ou não. Eu já expliquei, então, para você. Você perguntou ali para a Ana Luísa, ela saiu de ladinho, ela saiu de se responder, ela saiu sem querer falar nada, eu falei, quero ver, quero responder essa pergunta. Ela não queria assumir o B.O. para ela, né? Exatamente. Tecnicamente, do ponto de vista médico mesmo, assim, a gente tem que falar que não é, né? Do ponto de vista acadêmico, né? Você tem que falar que é uma intervenção cirúrgica, do ponto de vista acadêmico. Acadêmico. Mas, a gente sabe que, se a gente for pensar como uma via que traz o seu filho ao mundo, né? Porque a gente usa, o que acontece? As mulheres usam esse termo se referindo ao nascimento do seu filho. o que acontece? Na nossa linguagem, a gente tem, a gente tem que saber usar a nossa linguagem, né? A gente usa a linguagem coloquial, linguagem coloquial, linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, que as pessoas usam, né? E tem a linguagem científico formal, concorda? Concordo, claro. A maioria das pessoas usa a linguagem e usa o termo parir, referir, referindo a nascer meu filho. Então, eu tenho que entender se a pessoa fala, por exemplo, quando eu era estudante de medicina, as pessoas falavam bióspia. Sabe o que é bióspia? Não. Bióspia é biópsia. Não. Então, a gente, estudante de medicina, fala assim, ó, doutor, eu tô fazendo essa sua bióspia, a bióspia, a bióspia, viu? Então, a gente tinha vários termos lá na faculdade de medicina que os pacientes falavam errado e a gente falava errado também. Vou tirar a sua pressão. Não é tirar a pressão, se tirar a pressão, você sente o paciente e morre, né? Mas a gente falava assim, que era o jeito que o paciente entendia, né? Senta aqui que eu vou tirar a sua pressão. Aqui é o material da sua bióspia. A gente falava errado do jeito que o paciente entende. Até pra poder o paciente se aproximar mais da gente. Então, assim, meu neném nasceu de parto cesário, pariu seu neném, pariu seu filho. A gente sabe que tem coisas que são delicadas, assim, se você... É. É semântica, é mais do que é semântica. É. Concordo plenamente, quer dizer, mas olha só. disso na mente do paciente e eu sei o que isso pode gerar. Pois é, mas a gente tem que lembrar também que, assim, nós tivemos que atravessar... Nós, eu tô dizendo, mas todos os profissionais da área da saúde que trabalham com a maternidade, principalmente os obstétricos. Quando eu paria 10 anos atrás a primeira vez, eu lembro que eu precisei buscar isso com muita força. É, voltou a Juliana, foi pra outro ambiente, né, pra conseguir uma internet. Ainda bem que é do ladinho. Então, eu, quando eu pari, eu lembro, há 10 anos atrás, eu tive que buscar alguém que pudesse me ajudar até o parto que eu queria, porque não era tão disponível assim. Hoje, há 10 anos, 10 anos depois, a gente tem muito mais, a gente tem milhões de oportunidades de parir e de escolher, inclusive, de se informar e escolher como eu quero ter meu filho, né? Então, é óbvio que antes das coisas tomarem um caminho do meio, elas passam pela polarização. Então, a gente saiu daquela, daquela, a cesárea, ali, o extremo das cesarianas e tal, pra um lugar de parto normal, parto normal, parto normal. E a gente sabe que é benéfico o parto normal. A gente sabe, por exemplo, eu que acompanho mulheres, a gente sabe que, às vezes, o parto normal, ele é a ponte mesmo, ele ajuda a mulher ali, a ostocina vai trazer, vai fazer um trabalho brilhante pra manter aqueles hormônios adequados, a disfunção bioquímica dela. A gente, é importante trazer essas informações e apoiar, sim, o parto normal, assim como a gente apoia a amamentação. Sabendo que algumas mulheres não vão amamentar e que algumas mulheres não vão parir. Então, nós trazemos a informação, a gente trabalha em cima disso, mas... Vou passar a palavra para a Juliana para ela terminar que ela está... Vou terminar. Vou terminar. Então, por exemplo, mulheres com histórias de trauma, de violência sexuais, mulheres com passados psiquiátricos, episódios psiquiátricos, mulheres que têm complicações clínicas na gravidez ou que se demonstram muito ansiosas ou já com alteração de humor na gravidez, todas essas são mulheres que potencialmente a experiência do parto pode ser mais delicada. E essa única... A questão do parto traumático, do transtorno de estresse pós-traumático e essas complicações, é a única psicopatologia do ciclo gravídico-coerperal realmente passível de prevenção. Como? Pela equipe multi. Então, se a mulher já tem fatores de risco, você já liga esse alerta amarelo e ela vai, então, caprichar mais dentro do que for necessário, mas muito para um preparo psicológico mesmo para a intensidade do que ela vai viver, né? Seja com técnicas de mindfulness, de hipnopirthing, da fisioterapia uroginecológica, às vezes, dá para fazer alguns reprocessamentos para o futuro. Tem muitas ferramentas que a gente pode acessar para ter um cuidado maior com essa mulher. E aí, é uma mulher que vai precisar de uma atenção maior com a analgesia, um amparo maior e mais próximo da equipe, cuidado para não se sentir desamparada. É uma mulher que vai precisar de uma comunicação mais detalhada, mais esclarecida, porque tanto a dor quanto a sensação de desamparo e de perda de controle, que é quando os profissionais fazem procedimentos sem comunicar, né? Elas relatam assim, às vezes a pessoa fala F e quando ela vem já estão passando fórceps e essa sensação de perda de controle, de não estar informada, isso também aumenta a possibilidade do parto ser traumático, por isso que violência obstétrica está intimamente ligada à experiência traumática de parto, né? E aí, se acontecer uma experiência traumática de parto, por isso, todos os obstetras, EOS, todo mundo que faz avaliação pós-parto deve perguntar como foi para você a sua experiência de parto, para você foi uma experiência positiva, foi difícil, como é que você viveu isso? E ter abertura para escutar o que essa mulher tem a relatar sem ficar refutando a experiência dela. Se ela relatar que foi difícil, já acende outro sinal amarelo e monitora cuidadosamente a saúde mental, porque as complicações podem acontecer no pós-parto, meses depois, ela pode ficar meses tendo flashback daquele parto, daquele momento, lembrando da hora que o obstetra falou F, lembrando do sapato do obstetra, lembrando do cheiro, lembrando de... São imagens sensoriais, né? O trauma, ele se manifesta muito como se fossem fotografias sensoriais da experiência que não ficam muito bem organizadas dentro de uma compreensão racional e lógica, até porque, quando o trauma é muito intenso, por exemplo, uma dor extenuante, como um mecanismo de defesa mesmo, a cognição fica prejudicada para que a pessoa consiga sobreviver àquela situação, então a pessoa dá uma dissociada, ela sai, ela vai para além da partolândia, ela vai lá, bem para além da partolândia, diferente da partolândia, então assim, a gente tem história de mulheres que pariram e foram para o canto da sala, de costas para o bebê, depois de um parto vaginal potente e não deu conta de segurar o bebê logo depois do parto e isso não chama atenção da equipe, essa mulher foi chegar um ano depois querendo suicidar e ninguém da equipe olhou para essa mulher com mais cuidado o pós-parto dela, olha que coisa, eu acho até bizarro, eu falo assim, não gente, como assim? E ela falou com várias pessoas, demorou até, foi uma amiga dela que fez ela chegar na gente, então assim, essas informações são importantes tanto para os profissionais de saúde, porque tem um campo de saber que é técnico. E aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma